Tem alguma outra proposta que fez você votar no Lula? Claro. Ou só ele acabar com a propriedade privada de... Ih, rapaz. Agora tem um ministério voltado pra isso, né? Por exemplo, Sônia Guajajara, uma pessoa super preparada... Sônia Guajajara, super preparada... Super preparada... Pra falar sobre aquele assunto. É, a última vez que eu encontrei a Sônia Guajajara... Guajajara. Guajajara. Ela tentou me agredir e tentou pegar meu celular. Sério? Tudo gravado. Você não fez nada por isso? Fiz? É, acho que essa é a questão. Não. Você acha correto a Sônia Guajajara, que é uma pessoa super preparada... A um questionamento meu sobre uma coisa factual? Não. Que foi o fato dela ter usado um milhão de reais de Fundo Eleitoral. Você acha correto ela ter tentado me agredir? Eu não vi esse fato. Eu não sei te falar se realmente ele foi concreto. Vai estar no meu vídeo aí. Tudo bem. Mas ali é um momento. A Sônia, pelo pouco que eu já vi e vem acompanhando... Pra mim sempre foi uma pessoa sensata. Desculpa.